Fala galera, fios com o Tico Falando, e dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido de Nexus Brackman ou Nexus Clã, eu não sei como vocês querem chamar, mas pessoal, olha só, hoje é um dia meio que triste aqui no Nexus Clã, porque meio que, como é que pode ser pra vocês, né? Eu perdi tudo, é simplesmente isso, eu perdi tudo, saca só, meu inventário, não tem nada, eu acabei andando por aí e acabei perdendo tudo, inclusive eu tinha diamante, eu tinha um monte de coisa, sorte que os livros de cantamento estavam com portuga, então pelo amor de Deus, isso aí, isso é muito bom, né? Gente, e lascou pra caramba, porque eu não esperava que eu ia morrer, então meio que agora eu tô zerado, gente, é bem como se tivesse começado agora, ai meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, a gente morreu e perdeu tudo, como que eu consegui fazer isso? Eu não faço nenhuma ideia, eu tô ficando tipo muito triste, gente, a gente vai ter que pegar madeira, vai ter que pegar tudo de volta, porque pelo amor de Deus, vai ter que se recompor aqui na série, porque pelo amor de Deus, o Dengoso, o Edu, elas estão bem fortes até, eu tô sabendo que eles têm base já, E a gente tem nada ainda, ai meu Deus do céu, e agora, calma aí, vamos aqui pegar madeira por enquanto, porque é a única coisa que a gente pode fazer de bom, né gente? Porque pelo amor de Deus, a gente já perdeu tudo já, o que mais a gente pode perder? Não pode perder mais nada, né? Então, se a gente morrer agora, é, tudo bem, e além do mais, eu tenho, eu tenho, é, eu tenho alguns coins aqui, né, algum dinheiro aqui, e eu posso comprar algumas armaduras, alguma coisa do tipo, que agora que a gente sabe mexer com essas coisas, fica tudo mais fácil, né? Tá, vamos fazer isso aqui, e isso daqui, tá? Porque aí, dá pra gente, é, fazer uma picareta já de começo, dá pra gente ir lá minerar, né? Porque pelo amor de Deus, gente, desse jeito que a gente tá, tá muito triste, porque pelo amor de Deus, agora que eu morri, eu fiquei tão triste, tão, tão triste que, olha, falar a verdade pra vocês, gente, que eu não sei nem um pouco do caminho que eu tava, Porque eu tava procurando uma base inimiga, pra dar uma olhada como é que eles estão, mas, eu acabei perdendo tudo, só pra vocês terem uma noção, pelo amor de Deus, eu, tipo assim, tô muito magoado, ó, pelo menos tem comida aqui, ó, beleza, pelo menos eu vou precisar gastar com comida e dinheiro, tá? Melancia, ah, melancia é muito bom, pera aí, ai, ai, calma, vou pegar aqui a melancia, é, tomara que não venha nenhum mob atrás de mim, porque se vir, eu vou morrer, e já passa já a primeira morte, já, vai morrer de novo? Não, nitro, você não vai morrer porque você, agora, vai me tomar atenção, porque, tipo assim, eu tava com uma armadura boladona, assim, eu tava pensando assim, ah, não, eu não vou morrer, não, é impossível eu morrer, aí, eu fui lá, é, no banheiro, e acabei morrendo, Ah, que coisa boa, né, ah, que coisa linda, né, gente, que coisa legal, né, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu fiquei muito triste quando eu, quando eu vi que eu morri, gente, porque, eu não esperava isso, eu tava com 30 diamantes, gente, pelo amor de Deus, Se alguém encontrar aquela ali, eu tô lascado, apesar que eu acho que até alguém encontrar, a gente spawnou já as coisas, né, mas tudo bem, ah, tá, hum, deixa eu comer aqui melancia, então, por enquanto, que é o que eu tenho, e aí, a gente vai lá tentar minerar, né, porque, pelo menos, eu tenho que fazer isso, ou melhor, pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais spawn, e ver se eu consigo, pelo menos, comprar alguma coisa pra gente começar bem, já, né, gente, tá, voltamos aqui, tá, vamos ver aqui, eu tenho 4 mil, né, vamos na loja, e aí, vamos aqui em combate, tá, Pelo menos, vou comprar uma, ai, meu Deus do céu, vai cortar meu rio aqui, ai, meu Deus do céu, ai, que caro, que caro, ai, calma, vou comprar um peitoral de diamante, tá, comprei essas coisas aqui, tá bom já, porque gastou todo meu dinheiro também, não tem nem como fazer mais nada, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá, dá uma olhada, ai, calma, deixa eu ver uma coisa antes, deixa eu ver se eu tenho como comprar uma picareta aqui, pelo menos, uma de ferro, não, é bem caro, deixa quieto, vamos assim mesmo pra lá, vamos assim mesmo, Colocar o peitoralzão aqui, pelo menos, é o que eu tenho, né, fazer o que, né, tá, pelo menos, a gente vai poder lá minerar, né, gente, vamos lá tentar procurar, procurar o lugar de minerar, e se vocês querem mais, é, Nexus Clan aqui no canal, você tem que deixar aí o seu like, e comentar aí nos comentários se você quer mais Nexus Clan, porque eu fiquei um tempo sem trazer, porque eu não sabia se vocês queriam ou não, e também o meu parceiro de, a minha dupla, não acabou não postando, o português acabou não postando, não sei o que aconteceu com ele, mas tudo bem, ai, meu Deus do céu, Vamos no seguinte, vamos indo pra cá, porque eu acho que é por aqui, se eu não me engano, a nossa base, né, gente, não, quer dizer, a nossa base não, porque a gente não tem base ainda, né, o nosso lugar é que a gente tá minerando por enquanto, né, tá, que é, que eu me lembre por aqui mesmo, tá certo, tá, é só a gente seguir por aqui, hum, tá, deixa eu pegar comer melancia aqui, o ruim da melancia é que ela cura muito pouco, né, ela cura só um só, ó, droga, que coisa, como é que eu fui perder tudo, né, gente, caramba, eu sou muito burro mesmo, ai, meu Deus do céu, tá, vamos por aqui, Ai, por aqui, comer mais melancia, e, e, reto agora, vamo lá, vamo lá, gente, vamo, 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 seguir reto, cortando as águas, trututututututu, tô mexendo agora um mega explorador, caramba, gente, vamo por aqui, ai, ai, calma, vamo pular aqui, pular aqui, ai, ai, ô, duro que eu acho que eu não vou encontrar, gente, eu achei que era por aqui, mas eu acho que eu acabei me enganando, vamo naquela montanha então ali, já que eu não tenho certeza de onde que eu tô indo, é melhor eu ir pro lugar que pelo menos que eu sei que vai ter alguma coisa, né, que no caso são as montanhas, tá, Vamos por aqui, então, e pular aqui Mas não se preocupem, gente, calma, calma Que a gente, a gente, sabe que a gente tá ligado Que a gente é muito forte, né, gente, a gente recupera fácil Porque a gente, a gente É, tipo, bem ruim, sabe, eu tô acostumado Já, perdi meus itens já e tenho que procurar tudo De novo, rapaz, mas não se preocupem Não é tão difícil não, assim É só a gente esforçar bastante Que a gente consegue de volta todos os meus itens Poderossal, tá, vamos aqui pegar Essas pedras aqui e já fazer uma picareta Pra nós já, pera, colocar aqui E fazer isso daqui, pom 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 pom, beleza Agora sim, rapaz, tá O certo era eu tentar fazer o resto da minha amadura Com ferro, né, mas Tudo que eu não tô encontrando ferro nenhum por aqui Tá, eu acho que vou ter que fazer um apá Pelo visto, né, gente, porque Eu vou ter que cavar essa terra aqui toda e eu não quero cavar com a minha mão Pelo amor de Deus, se eu cavar com a minha mão isso aqui Minha mão ela cai, né, porque pelo amor de Deus Tá, ai, beleza Aqui tem pedra Mas eu não preciso de pedra Eu preciso de, é, ferro Calma, deixa eu dar uma olhada por aqui Ah, que ferro, beleza Se eu tivesse uma tocha Ia ser perfeito Porque eu não tô conseguindo enxergar muito Nem eu tô enxergando muito bem Imagina vocês Ai, caramba Calma, quebrar essa Ô, gente Eu, é pessoal, meu víbano de mob Calma, isso dá muito medo, gente Calma Eu acho que, né Acho que eu tô ficando doido Tô ficando doido Peraí, porque eu perdi meus itens e eu fico louco Calma, vou colocar aqui E aí eu vou colocar os meus ferros aqui Esperar esquentar um pouco Deixa eu matar aquele esqueleto ali Pra ele não vir aqui Vai pra lá, filho Morreu? Morreu Beleza Agora sim, rapaz Tá, vou deixar aqui Que bom que não tem ninguém no server Porque se tivesse Era perigoso ele tentar me matar Ficar me focando Vai ser apena, gente Tem que tomar coitado Ah, beleza Mais ferro aqui Certo Aqui não tem mais ferro pelo visto Pelo visto Tá nascendo sol Isso é bom Porque aí vai ficar mais claro a caverna Deixa eu ver Por aqui não tem nada Por enquanto É bom Pelo menos eu vou pegando pedra, né, gente Pelo menos isso daí é bom Não é ruim, não Calma Deixa eu ver aqui Eu devia tentar encontrar nossa base Quer saber? Eu acho que eu vou encontrar nossa base Depois de fazer Alguma coisa com esses ferros aqui que eu tenho Eu acho que dá pra fazer um capacete só Se eu me engano Ah, mas beleza, né Pelo menos eu vou ter alguma armadura pra me proteger Deixa eu colocar meu capacete Fazer o capacete Pera aí Ah Ah não, pera Eu achei que nem isso ia ter Pera, beleza Dá pra fazer o capacete sim Ah, pelo menos isso, né, gente Eu acho melhor fazer o seguinte, gente Olha só Na hora que eu for pra minha base Eu volto aqui pra vocês Por quê? Porque a minha base Ela não é muito perto E eu vou ter que pegar a print É... Do... Da minha base É... Da minha coisa lá Da minha base Deixa eu pegar só isso daqui E pegar a minha crafting table Beleza Tem que quebrar a crafting table Com a minha picareta Porque eu não tenho machado ainda Então vamos lá Pra nossa linda mineração Que no caso é a nossa caverna bonitona Que o Portuga fez E aí eu volto aqui pra vocês Beleza? A gente encontrou aqui a nossa base Pelo amor de Deus Demorou um pouquinho Demorou um pouco A gente tava tipo uns Uns 500, 600 blocos Da nossa base Que... Nossa, eu falo que é base Mas não é base Pelo amor de Deus Gente É... Eita, nós temos uma aranha Descendo aqui, gente Calma, 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 calma Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É, o Portuga não deixou nada, né? É... Não vai fazer o quê, né? Vou pegar esses ferros aqui Porque pelo amor de Deus É o único coisa que eu posso pegar Por enquanto, né, gente? Calma, vamos quebrar isso aqui Aqui Quebrar isso aqui Beleza Vou pegar aqui Certo Calma, calma, calma Deixa eu quebrar aqui agora Beleza Tá, tá A gente pelo menos tá conseguindo ferro, né? Porque aqui nessa caminhada Eu lembro que tinha muito ferro Então a gente tá com sorte até Vamos dizer assim, né? Certo Oito ferro Certo Vamos colocar aqui já na nossa fornalha Aproveitando vamos usar a fornalha aqui Que a gente fez Nos episódios, né? Tá Deixa eu ver um negócio aqui Vamos usar aqui Eita, ali tem ouro Ali tem ouro, beleza Ali já é bom Ali já é gostoso Tô gostando Certo A gente só precisa pegar Ferro suficiente Pra gente fazer A nossa Picareta de ferro, né? Que coisa que eu não tenho ainda Hum, tá Vamos primeiramente comer Esta Belencia Sucurentória Gostou demais Beleza Calma Opa, se quer que eu cliquei em F6 Hum Tá bom Tá Vamos aqui pegar esses ferros aqui E fazer logo nossa picareta, né, gente? Porque Pelo amor de Deus Ficar com essa picareta de pedra Quem é o Evil? Tá, beleza Agora sim Eita, nós Ah Meu Deus do céu Ah Sai, inimigo Ah, o inimigo tá aqui Lascou Vai Vai Ele falou É moda no chat Calma, calma, calma Ai, meu Deus Meu Deus do céu Ai, caramba Calma, calma Eu tô com medo Tô com medo Tomara que não esteja por aqui Não, tá Tomara que não Opa, que bom Opa Aí eu disse que é bom Ah Tá, deixa eu ver se tem ferro por aqui Eu acho que por aqui não tem Porque tem toche, né, gente? Obviamente eu em Português não ia deixar o ferro passar tão Ah, deixa o ferro passar Tô te devendo o livro Ah É mesmo Mas já tenho metade do trato Hum Hum Entendi É verdade, gente Não sei se vocês sabem Mas a gente negociou com o Edu Eu e o Português negociamos com o Edu, né? É E meio que Eles tão devendo um diamante pra nós Tá ligado? Hum E tão devendo um livro também Ha Então Pelo menos Eles tão devendo alguma coisa pra nós, né? No caso Eu vou cobrar deles aí Eu pego pra mim Porque pelo amor de Deus Tô sem nada Eu tô mais lascado que o Português Calma Vamos pegar aqui Esses ferros daqui Hum Tá Vamos pegar isso aqui Pegar isso aqui E dá pra fazer o nosso full ferro já Isso é muito bom, gente Porque pelo amor de Deus Ficar com essa armadura aqui que a gente tá agora A gente tá com a armadura meio que Ainda tá fraca, sabe? Só o peitoral Não sei o que é bom Mas Se a gente tiver um full ferro completo Junto com esse peitoral aqui Aí eu vou gostar Aí eu achei lindo demais Meu Deus do céu Tá Caramba Peguei muito ferro, gente Caramba Dá mais que um full ferro Esses ferros que tem aqui Meu Deus do céu Pegar esse daqui E esse aqui tá bom já Beleza Porque só tem esse daqui também, né? Fazer o que? Não tem mais, né? Tá Vamos por aqui Ai 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 Hum Se eu não me engano Calma Eu não tô lembrando A nossa calça E ficar Poderosíssimo De volta A gente Meio que se recuperou Em um episódio A gente recuperamos Em um episódio A gente tá até mais forte Que o outro episódio Porque a gente tem uma Uma roupa lindona, né? Ah Só precisa pegar de diamante agora, né? Tudo bem, né? Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Já no like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui